e fala galera beleza bom dia então deu boa e vamos lá e agora saindo de casa pra ir em Blumenau trocar as molas dianteira aí do caminhão quem não viu os episódios passados enfim eu já queria trocar pra pôr o kit de mola que deixa ele mais macio só que agora agora eu não poderia que tá apertado tá vindo muita coisa junto só que daí ainda viagem passada indo pro espírito santo quebrou uma mola esse caminhão ali é duas molas só duas cada lado óbvio e quebrou uma e não é barato essa mola e daí no lugar de eu ter que botar uma mola dessa de novo aí eu já coloco o kit todo né e vai melhorar muito acredito eu tô com muita fé que realmente melhora muito o conforto espero que dê boa hoje já é dia 17 de julho ontem fez um mês exatamente um mês que eu comecei e a ontem eu troquei o cabo da bateria também eu falei no vídeo de ontem que o caminhão tava ruim pra pegar e eu achava que era a bateria né ele é quatro bateria eu já tinha colocado duas bateria nova e agora eu achei que ia ter que pôr mais duas daí fui lá na na loja das bateria lá onde eu coloquei a outra vez os caras testaram tudo e falaram não cara não é a bateria a bateria é tão boa é esse cabo aí daí fui ali na autoelétrica do rogerio ele fez um cabo novo agora a coisa mais querida e hoje de madrugada ali eu agora a pouco né meu Deus agora a pouco fui fazer pegar ali pegou lisinho e quando ficava de um dia para o outro ele já ficava ruim de pegar aí o cabo não tava passando bem a carga tava todo detonado já deu boa mais um B.O. resolvido e agora e lá resolver isso ontem o magnata um amigo ali do grupo que já falei dele aí cara ele postou um vídeo ele andando cara o câmbio da alavanca cara 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 mas firmezinho cara sem fazer um barulho e esse aqui parece uma escola de samba eu achava que não tinha muito jeito mas tem aí eu acho que aquele mecânico lá do Paraná lá que arrumou para ele ali ele deu uma ajeitada e parece que o cara lá finalizou o serviço eu agora eu troquei o óleo esses dias e já faltam só 5 mil quilômetros para trocar de novo aí eu vou ver se eu consigo ir lá para trocar lá aí para ver se o cara já resolve essa bateção aqui também que é chato o negócio daí esses dias alguém comentou que às vezes eu piloto com a mão aqui né por cima da alavanca só que claro o certo não é né mas é só para dar uma uma seguradinha para parar de aquele barulho da bateção ali pura bucha mas então deu boa bora lá então coincidência ontem dia 16 até passar esse vídeo já faz tempo mas enfim ontem dia 16 saiu o episódio falando da vida do caminhoneiro que daí foi onde eu passei por Rio do Sul indo para Blumenau e não pude parar em casa né tava aí eu já tava tempo fora e só passei pela cidade sem poder parar né aí esse aqui agora é um outro detalhe para quem quer ir para o caminhão é por exemplo eu cheguei sábado meio-dia em casa aí aí cheguei moído aí passei praticamente a tarde dormindo de noite foi no aniversário lá do meu afilhado aí domingo passou voando e aí segunda e terça no caso segunda e terça eu fiquei em casa mas tu não fica em casa fico dia inteirinho em manutenção de caminhão é segunda-feira eu cheguei de noite em casa saí de manhã cedinho ontem também saí de manhã cedo cheguei em casa já era acho quase oito horas da noite então para quem quer ir para o caminhão é isso daí quando chega em casa mesmo tu comprando o teu sendo empregado enfim depende a empresa forma que tu trabalhar mas é assim tu vai ficar que nem o outro caminhão que eu tava ali o FH também eu ficava 30 40 dias fora mas chegava em casa nesse 30 40 dias mesmo o caminhão sendo novo né e acumulando manutenção virar pneu é um monte de detalhezinho revisão na concessionária de coisarada então eu ficava 30 40 dias fora chegava em casa para ficar 3 4 dias só que era 3 4 dias dentro de oficina e é tudo muito demorado que nem segunda-feira fiquei o dia inteirinho só por radiador daí ontem fiquei até meio-dia para trocar os pneus dianteiro que daí tinha caminhão na frente tinha que fazer balanceamento coisarada aí de tarde fiquei a tarde inteira para fazer os cabos da bateria porque porque a oficina também tava lotada e né e eu tenho que esperar né fazer o que tem que esperar da minha vez então é isso quando chega em casa tu não descansa chega em casa fica o dia inteiro fica 2, 3 dias 4 é em função do caminhão eu cheguei em casa eu não consegui editar vídeo eu já tô com um videozinho ali acumulado mas cheguei em casa não deu de editar consegui postar um vídeo que já tava editado finalizei um lá mas agora de resto não consegui editar nada porque não dá tempo cara é muita correria então quem for trabalhar com caminhão tem que saber tu praticamente vai viver em função do caminhão tu tá 30 dias fora tu chega em casa tu tem que fazer a manutenção eu gosto de falar porque muita gente se ilude que as mil maravilha mas não cara tu vai viver em função disso daqui tem que gostar muito cara mas faz parte fazer o que né e vamos lá galera já estamos aqui agora aproveitar e editar eu não gosto quando eu tô fazendo serviço assim porque deu touca cabeça lá e mas enfim como eu vou praticamente passar o dia aqui as molas vão chegar só de tarde aí agora de manhã eles já vão tirar deixar tudo pronto pra hora que chegar colocar e deu boa aí eu vou aproveitar e editar beleza estamos editando aí logo eu vou ali também mostrar um pouco o serviço aí bora lá então aí galera não aguardo ainda segue as edições agora uma marmitinha aí e é o que tem tem que aproveitar tem que aproveitar cada minuto aí aí eu acho que tem só mais um para editar aí eu vou dar uma cochilada até as molas chegarem eles vão buscar numa outra cidade aqui onde eles fabricam as molas aí vamos ver tem só mais um aí para editar não tem internet para postar mas pelo menos já está editado né beleza logo continuaremos aí bom apetite e aí galera e tô aqui ainda já é que horas são é quase 5 horas da tarde vieram me dar notícia que não vai ficar pronto hoje é pacabaca aí pura tava contando já hoje é quarta-feira eu já desde semana passada conversando aí segunda-feira mandei mensagem eles não a quarta-feira 8 horas da manhã encosta aqui que nós já vamos adiantando de tarde chega as molas a gente troca agora vieram falar que não vai dar só para amanhã aí eu já tinha acertado ali né já avisado que eu ia carregar hoje engatar e tal e agora me lascou né cara agora eu ia viajar hoje já não vou mais mas tá bom é que o ruim é para a empresa né que eles já estão sábado já eles queria que eu carregar só que eu falei que né eu ia embora daí ontem também eles me ligando de noite que eu precisava carregar e eu falei cara eu tô na manutenção amanhã e eu digo amanhã tô pronto né aí amanhã eu carrego daí hoje já mandei mensagem ó já tô aqui já começaram o serviço hoje eu carrego só que não deu certo daí o ruim é isso também né daí sei lá eles estão precisando e mas fazer o quê não dá não dá paciência né agora eles vão me levar aí num hotel aí tá bom eu vou aproveitar levar o computador já para carregar os vídeos que eu editei e vamos ver o que que vai dar aí beleza chegou as brava 1 2 3 4 5 6 e aí 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 galera tem 6 eu vou tirar uma essa última deixar com sim e e aí e aí e aí o e aí e aí Vamos lá. Agora vamos ver como é que ficou aí. Deus quiser vai dar boa. Bora. Então deu boa galera, vamos lá. A saída ali eu não filmei, eu saí num calçamento ali pra não precisar dar todo o retorno pela BR. Aí ali a trepidação continua grande, deu uma barulheira, eu nem filmei ali. Mas a dianteira realmente, por enquanto, que deu de perceber, ela já mudou. A cinto sente mais macio. Aí como eu já falei, o problema aqui é um pouco que resolve essas molas. Porque tem mais problemas, que ele é curto e o esquema da suspensão traseira lá, o certo é mudar também e alongar o chassi, né? Aí alongar o chassi fica show de bola. Mas a pancada seca, por enquanto aí, vai resolver. Aí agora... Vamos... Vamos... Tem que andar aí pra testar, né? Vamos ver o que que... O que que vai dar. Mas... Tem que... Aí por ele ser traçado também, né? Ele é um pouquinho mais duro, mais soqueador. E... Olha, os caras esquecem a marcha aqui, tá? Ainda dá umas erradas. Mas... Até quero ver na lombada aqui, ó. Como é que vai ser? Pô, tá louco. Na lombada aí já deu a diferença, ele sobe e desce macio. O molo original, ele batia seco. Bom, era duro. Tipo... Parecia ser fixa a frente. Agora já deu uma... Ai, caraca. Schreiber. Então tá, vamos lá. Logo eu falo mais alguma coisa. Eu vou... Agora tô indo pra Curitiba. Eu achava que eu ia carregar em Blumenau ali, que era o mais pertinho pra mim. Mas eu tô indo a Curitiba, cara. Aí lá... Eu vou carregar a princípio, já saiu aí Brasília e Goiânia. Coincidência. A primeira viagem que eu fiz aqui foi pra só Goiânia, né? Mas querendo ou não, agora... Agora a primeira viagem depois de um mês, depois de dar uma parada pra descanso. Então pra iniciar, digamos, o mês... Ah, vou carregar a Goiânia de novo aí. É, e é bom que vai ser um teste bom, né? Porque a primeira viagem eu cheguei lá mesmo, só a capa da gaita, né? Daí, peguei a 153 e trepidação e coisarada. Então já vai ser um teste bom aí. Ir pra Goiânia de novo aí. E bora lá então, até Curitiba. Eu tenho que parar, comprar alguma coisa pra comer, que a fome tá grande aí. E aí, vamos que vamos. Deu boa, galera. Chegando aqui em Curitiba. São José dos Pinhais, né? Pra ser mais exato. Vai chegando aí na transportadora. Agora chega ali, abastecer. E... Eu até vou confirmar ali, mas eu acho que só de noite, daí engata. Não sei se a carreta já tá pronta, mas eu acho que não. Aí sim, jogar pra Brasília e Goiânia. Então é mais ou menos isso, galera. Vim aqui, percebi bastante. Ele só o cavalinho também não é muita base. Porque só o cavalinho ali pula mesmo. Mas assim, sem dúvida, já deu bastante diferença ali. Mesmo ele continua, né? Aquela trepidação. Só que é uma trepidação com a frente macia agora. Então... É aquele conjunto todo, né, pá? É o conjunto todo pra ele ficar bom. Agora foi um pedacinho só. Mas... Já mudou muito, cara. Eu passei num monte de lombada ali. Umas eu passava um pouquinho mais rápido, assim. Ele vai bem maciozinho à frente. Daí, claro, a hora que passa a parte de trás... Pula, né? Mas antes era aquele na lombada. Era aquela... Batida seca na frente. Mais um pinote quando passava a parte de trás. Agora é só o pinote. E a batida seca não tem mais. Beleza. Então tá. Vou finalizar esse vídeo aqui. E acompanho o próximo aí pra ver como é que vai ser engatado esse trem agora. Tá bom, galera. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau!